GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. Acesse goware.com.br